É uma imensa satisfação que eu tenho de, neste momento, poder expor mais um vídeo para agradecer a Deus pela sua bondade infinita para conosco em ter descido do céu, da sua aurifugente glória, para que pudesse, assim, nos resgatar da maldição da lei, nos resgatar do poder do pecado e fazer coisas maravilhosas na nossa vida e fazer com que nós pudéssemos estar mais aproximados a ele. Bom, o hino que eu hei deito a dar para cristã é o de número 325, que diz A luz do céu ralhou, mas antes eu quero deixar dois versículos registrados em Efésios capítulo 2, versículo 13 e 14, que diz o seguinte, Efésios 2, 13 e 14, diz assim Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Então Jesus Cristo é a nossa paz, veio fazer a nossa união com Deus, ele que nos liga a Deus, ele que nos leva a Deus, é ele que é a nossa paz. E por isso estamos felizes com essa alegria que ele nos dá, de podermos ser participantes também dessa natureza divina, e sermos purificados pelo seu sangue e qualificados por ele para entrarmos nas mansões celestiais. Glória a Deus! Noutro tempo sei como eu andei, do pecado sob o véu, mas do céu raiou e em mim entrou a luz do glorioso céu. Em meu coração a luz raiou, desde a glória pois Jesus me amou, e agora vivo sempre alegre, depois que a luz do céu raiou. Vou morar então na felicidade com meu salvador Jesus, para sempre alegre, para sempre alegre, para sempre alegre, e agora vivo sempre alegre, depois que a luz do céu raiou. Amém? É isso aí, se você gostou desse hino 325 da Rapa Cristã, você pode dar o seu like abaixo, né? Clicar naquele joinha, mas também você pode expor algum comentário, certo? E aí você pode também dar uma observada embaixo, e você vê, ó, se abaixo do vídeo, quando estiver tocando, quando você verificar que a palavra está em inscrever-se, então você deve clicar ali para se tornar um inscrito, certo? Seja um inscrito nesse canal, para que você possa acompanhar muitos outros mais vídeos. E mais, quando você estiver ouvindo esse vídeo, ou mesmo quando você terminar, você pode verificar que existem outros vídeos meus, você vai ver, para você também poder acompanhar, né, esse histórico de vídeos aí, para edificação espiritual de muitos. Amém? É isso aí, até o próximo vídeo. Paz do Senhor Jesus.